Servos, aprisionar é decorrência natural de todo aquele que faz do amor um ato de negar. O amor não aceita o aprisionamento, o acorrentamento. O amor é mais do que dele se possa querer dizer ou fazer. O amor não aceita a manipulação. O amor não aceita a normatização. A lei maior é a lei do amor. Essa, sobretudo, haverá de prevalecer. O amor é o que de mais profundo, intenso, sincero e verdadeiro pode surgir no coração de todo e qualquer ser. Não queiras aprisionar o amor. Isso te daria grande decepção, além de intensa dor. Muito obrigado. Até amanhã. 16 de outubro, no programa Um Minuto com Você.